Presta atenção, no, ó, tô acabado, vocês não queriam que eu ficasse mais uma semana, não é pra isso, parece que a Vanessa pisoteou em cima de mim, que a pandemia deu dois murros, que Juzona jogou uma peitada na minha cara, sabe? Deus me livre, né, fui me vestir de lama, o caminhão da última, então foi uma vez que eu fiz, quem ganhou foi uma moça que jogou no último dia, só comprou um bilhetinho, um bilhetinho apenas, e ela ganhou o caminhão todinho, então se você tá pensando ainda em participar, participe, pode não ganhar, aí pode ganhar um caminhãozão e mais 150 mil reais em dinheiro pra você comprar a sua casa, e aí o pudimzinho vai levar até você, certo? Daqui a pouco eu vou colocar o link, e o sorteio já é amanhã, você não gostou da Casa da Barra? Participe, você ainda vai ajudar a Pesta Lose, participa de um monte de coisa, participa das minhas coisas também, uma vez sim, um bilhetinho só, não vai lhe quebrar não, vai me ajudar a pagar todas as coisas também, querida, eu não sei se alguém avisou, mas a Casa da Barra acabou, viu, o pessoal já tá todo indo embora, não, vai ficar lá na sua casa, Deus me defenda, Deus me livre, pode ir vazando, bora, vire água e vaze, Vamos, olha, vai pro exorcismo! Olá, aqui é Esther Pacheco, presidente da Fena Pesta Lose, Federação Nacional das Associações Pesta Lose. Eu quero convidar você, seguidor do Carlinhos Maia, pra participar nesta quarta-feira do caminhão de prêmios especial Casa da Barra. Você adquirindo títulos, você estará ajudando as ações da Rede Pesta Lose, instituições que atendem as pessoas com deficiência. Vamos lá, adquira seu título!